Fala galerinha da minha turminha de nono ano, tudo bem com vocês? Gente, trouxe uma aulinha de reforço, a gente vai falar hoje na aulinha de geometria sobre semelhança de triângulos, tá? Quando dois triângulos são semelhantes? Vamos ler aqui essa parte, vocês vão entender bem legal, bem tranquilo essa aula, não é difícil, tá bom? Então vamos lá, dois triângulos são semelhantes sem somente ser, seus três ângulos são congruentes na mesma ordem e seus lados homólogos são proporcionais. Professor, não entendi ainda esse texto, vocês vão entender legal aqui nas figuras. Gente, vamos lá, esse triângulo aqui é o triângulo ABC, né? Vocês vão perceber que aqui, esse ângulo aqui, ó, tem três linhas, ele não tem valor numérico, né? Não tem valor, né? Isso é só representado por três linhas. Esse ângulo aqui, né? B, que a gente vai chamar de B, esse ângulo só não tem nenhuma, só tem uma linhazinha. E esse ângulo C aqui só tem duas linhas. Então vamos observar agora, esse triângulo é DEF. Vocês vão perceber, ó, que aqui tem três linhas e aqui também tem três linhas. Aqui tem uma linha, aqui tem uma linha, aqui tem duas linhas e aqui tem duas linhas, né? Então nós podemos dizer, né, que esse triângulo, ó, esse desenho aqui, ó, representa triângulo ABC. Esse símbolo representa, ó, semelhante, esse triângulo ABC, é semelhante ao triângulo DEF. Porque, olha só, o ângulo A, né, é igual ao ângulo D, ó, tá bom? Então, o ângulo B, ó, o ângulo B é igual ao ângulo E, ó, tá vendo? Uma linhazinha só. Depois eu vou representar com valores, tá bom? O ângulo C, né, o ângulo C é igual ao ângulo F. Então, gente, professor, e agora, por que são proporcionais, gente? Toda vez que isso acontece, os três ângulos, se vocês observarem somente dois ângulos iguais, consequentemente o terceiro também será igual, tá bom? Tem mais casos aí que os triângulos são iguais. Então vamos lá, gente. Esse lado aqui, ó, de A até B, sobre de D até E, se eu dividir, né, esse lado, se tiver um valorzinho aqui, eu dividir esse lado AB, dividir pelo lado DE, vai ser igual, gente, a eu dividir o lado BC, dividido pelo lado EF, que por sua vez vai ser igual a dividir o lado AC pelo lado DF, tá? Todos os resultados serão iguais quando isso acontece. Quando os triângulos são semelhantes, gente, tem o mesmo, os ângulos são iguais, os lados são proporcionais, vocês vão entender melhor no exemplo que eu vou dar pra vocês lá embaixo, tá bom? Mas antes disso, eu vou falar em outro caso, tá? Que é o teorema fundamental aqui, vocês vão entender legalzinho também. Bem, o teorema de fundamental fala o seguinte, se eu ver uma reta paralela a um dos dois lados de um triângulo, ela intercepta os outros dois lados em dois pontos distintos. Dois triângulos serão formados e eles serão semelhantes. Então, gente, aqui, olha só, o que eu fiz aqui? Peguei, esquece esses desenhos por enquanto aqui, eu peguei o triângulo ABC e tracei uma paralela, gente, quando eu traçar uma paralela a um dos lados, então eu tracei uma paralela ao lado BC. Quando eu traço uma paralela ao lado BC, eu separei esse triângulo em dois, ó. Eu posso, até eu separei aqui, ó, chamei esse triângulo que eu separei aqui, esse triângulo de DEF, ó, tá? Então, segue aqueles critérios lá de cima que a gente acabou de ver. Então, toda vez que você... Ah, professor, eu podia cortar... Eu posso cortar aqui também, ó, paralela ao lado AB. Você pode cortar paralela ao lado AB. Professor, eu posso cortar paralela ao lado AC, cortar aqui. Pode cortar aqui, você vai formar triângulos semelhantes. A gente vai fazer exercício com as aplicações usando essas retinhas paralelas ao lado do triângulo. Bem legal essa parte aqui. Então, gente, quando vocês cortarem o triângulo paralela a um lado, tá? Você vê que elas são paralelas. Se eu ligar esse lado BC, são retas que não se cruzam, tá? Então, tem a mesma distância, ó. Essa distância aqui é igual a essa distância, ó. Sempre. Então, quando isso acontece, eu formo dois triângulos semelhantes. Então, como eu separei aqui, esse lado AB sobre esse lado DE. A divisão desse lado AB dividindo pelo lado DE é igual a dividir o lado BC sobre o lado DF, que é igual a dividir o lado AC pelo lado EF, tá? Então, toda vez que eu traçar uma paralela em qualquer triângulo, eu vou formar triângulos semelhantes. Tá bom? Então, gente, eu trouxe aqui um exemplozinho aqui pra gente observar isso que a gente acabou de falar. Olha só, agora tem valores, professor. Sim, sim, tem valores. Então, eu trouxe um triângulo ABC e trouxe um triângulo DEF, né? Então, vocês vão perceber o seguinte, ó. Professor, eles são semelhantes? São semelhantes. Por quê? Quando os três ângulos são iguais, ó. Esse ângulo aqui mede o quê? 75 graus. Esse ângulo aqui mede 75 graus. Esse ângulo aqui mede 65 graus. Esse ângulo desse triângulo também mede 65 graus. Esse mede 40 e esse também mede 40. Então, quando isso acontece, os lados homólogos, né? Então, o que são lados homólogos? Esses lados correspondentes, ó. Esse lado 4 aqui é correspondente. É o lado que tá entre os ângulos. Esse lado 4, com 4 centímetros, tá entre o ângulo 75 graus e entre o ângulo 65 graus. Então, o correspondente a ele é o lado de 2 centímetros, que tá entre o ângulo 75 e 65. Então, a gente pode escrever isso, ó. Esse lado AB, ó, tá aqui embaixo, ó. Sobre o lado DE, se eu dividir, vai ser igual a eu dividir o lado BC sobre o lado EF, ó. Que vai ser igual ao lado... Se eu dividir o lado AC dividido pelo lado DF. Professor, será que isso é verdade? Sim, gente, ó. Vamos lá. Quanto que mede... Vou botar aqui em valores agora. Vou pegar uma canetinha. E depois a gente vai fazer exercício sobre isso, ó. Quanto que mede o lado... Deixa eu ver se eu peguei aqui, ó. Tamanho ideal. Assim. Quanto que mede o lado AB? AB mede 4. Só vou substituir os valores aqui, ó. Acho que eu vou colocar até aqui embaixo, né? Que é melhor, né? Vou botar. Quanto que mede o lado AB? Professor, o lado AB mede 4. Então, na questão, não vou botar a unidade medida não, tá? Só vou botar o valor. Ele diz que o lado AB mede 4. Então, ele diz que qualquer correspondente dele no outro triângulo é 2, professor. Então, o 4 dividido por 2, ele diz que é igual... O que é o lado BC? O lado BC é 8. Ele diz que é igual... Aí, eu dividi o lado BC pelo correspondente dele, que é no outro triângulo, ó. Que é o lado de 4 centímetros. Então, vou botar o 4 aqui. Que é igual... Tá? Ao lado AC, que é igual a 6 centímetros. Vou botar somente 6 aqui. Dividir pelo lado DE, que é o correspondente dele aqui, né? É homólogo, né? Professor, então, se eu dividir esse por esse e esse por esse, vai ter o mesmo valor? Vai ter o mesmo valor. 4 dividido por 2 não dá 2? 8 dividido por 4 dá 2. E 6 dividido por 3 dá 2, gente. Então, quando os triângulos, eles são semelhantes, tá? Vai ter uma razão, né? A gente chama razão dessas proporções aqui. E aqui, a razão é 2, ó. 4 dividido por 2 é 2. 8 dividido por 4 é 2. E 6 dividido por 3 é 2, tá? Então, toda vez que os ângulos, três ângulos forem iguais, eu posso garantir pra vocês que os lados, né? Homólogos são proporcionais. Ou seja, tem o mesmo valor quando você divide. Gente, eu vou trazer... Professor, se aqui... Vou dar um exemplo aqui. Gente, vou dar exemplo no exercício, tá bom? Então, é isso, gente. Triângulos semelhantes quando os três triângulos são iguais. Professor, o tamanho... Eu poderia pegar o menor para o maior? Poderia. Você poderia representar isso aqui também, ó. Eu poderia dizer que 2 sobre 4, né? Tô partindo do menor para o maior. É igual a 4 sobre 8, né? 4 sobre 8, que é igual a 3 sobre 6. Professor, e aí vai dar o mesmo? Vai dar o valor 2? Não, aí não, né, gente? 3 sobre 6, quer dizer, gente, desculpa. Vai dar uma fração, né? Mas vai dar o mesmo valor, a mesma razão. Bem, se eu dividir em cima e embaixo por 2, vai dar 1 sobre 2, ó. Vai dar 1 meio, né? Se eu dividir por 2 aqui, vai dar 1. Se eu dividir embaixo por 2, vai dar 2. Se eu dividir aqui por 4 em cima, vai dar 1. E se eu dividir embaixo por 4, vai dar 2. Vai dar 1 meio também, ó. Se eu dividir em cima por 3, vai dar 1. E se eu dividir embaixo por 3, vai dar 2. Olha, repara que tudo deu 1 meio, tá? Então, também você pode partir do menor para o maior. Bom, isso fica a critério de vocês, tá? Deixa eu... Tu travou minha caneta aqui. E a gente vai agora para os exercícios. Então, vamos recapitular isso aí, tá? O que que são triângulos semelhantes? Quando os 3 ângulos são iguais e os lados são proporcionais. Agora, o que que são proporcionais? Quando você dividir um lado, se eu dividir 4 dividido por 2, vai ser o mesmo dividir 8 dividido por 4, ó. Tá? Vai ser o mesmo também, vai ter o mesmo valor de eu dividir 6 dividido por 3, tá? São proporcionais. Aqui eu apaguei o 3 aqui embaixo, tá? Então, gente, esses são triângulos semelhantes. Tá bom? Então, eu trago o próximo vídeo, eu trago exercícios.